A traição. Um de vós me entregará. João, capítulo 13, versículo 21. Depois da prova do jardim, tendo obtido a vitória, calmo e sereno, mas terrivelmente grave, limpa o suor de sangue de sua face, acorda-nos e vai ao encontro dos inimigos. Judas está perto e traz soldados e servos, alguns armados com espadas e paus, outros carregam lanternas. Querem ter certeza de prendê-lo agora, nem precisam preocupar-se porque ele o quer e já está pronto. Judas separa-se da turma. Jesus está em pé diante de nós. Unicamente sua presença nos impede de fugir. O que pensa Judas, vendo o mestre pálido, desfigurado, marcado pela luta interior? Talvez pense assim. Não posso fazê-lo. Não posso atraiçoar meu amigo íntimo, meu companheiro, meu mestre. Ou talvez, devo prosseguir. Recebi o dinheiro deles. Eles estão me observando. Vão me matar, se os engano. De qualquer forma, eles já o têm aqui. Judas é um covarde. Por isso beija Jesus, como faria estendendo a mão a alguém num gesto de amizade. O mestre lhe diz. Amigo, para que vieste? Mateus 26, 50. Judas entende o que ele quer dizer. Por que fazes isto? O mestre prossegue. Judas, com um beijo tu entregas o filho do homem. Lucas 22, 48. É esta a tua amizade? Tu que eras meu companheiro? Repara como Jesus está derramando graças na alma de Judas. Como procura fortalecê-lo e salvá-lo. Não deveria ele voltar-se contra a multidão, lançar-lhe no rosto o dinheiro e pôr-se ao lado do mestre? Pode ser tarde demais para salvá-lo. Porém, não é tarde demais para Judas se salvar. Mas este é um covarde. Quando beija aquela face, quando ouve aquela voz delicada e ao mesmo tempo vibrante, chamando-o de amigo, que turbilhão de pensamentos não devem ter se apoderado de seu espírito? Como seu coração não deve ter parado de bater quando os primeiros sinais de um remorso desesperador o assaltaram? Naquele momento, Jesus adianta-se e pergunta A quem procurais? A Jesus de Nazaré respondem Sou eu, garante-lhes o mestre. E tal força emana de sua presença, que todos amedrontados caem por terra. De novo, perguntou-lhes A quem procurais? E Jesus lhes diz Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. João 18, 4 a 8 Então Pedro desembanhinha a espada e fere o que está mais próximo. É fácil pensar que tudo isso tenha sido apenas uma encenação, mas foi realidade. Pedro feriu, e feriu mesmo para matar. O golpe atingiu Malco, servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Malco grita, os guardas avançam, mas Pedro, de espada em punho, fica à espera deles. Jesus, porém, faz parar imediatamente aquele começo de derramamento de sangue. Manda Pedro guardar a espada, aproxima-se de Malco, toca-lhe na orelha, e ele fica totalmente curado. Com este milagre, o mestre outra vez oferece a Judas a oportunidade de voltar atrás. E não somente ao traidor, mas também aos seus próprios inimigos. Alguns deles, de fato, hesitam. No entanto, os chefes dos guardas, impelidos por Satanás, prendem Jesus. Encorajados por sua resignação, os inimigos amarraram-no com violência. E nós, seus discípulos, não fizemos nada para libertar nosso mestre. Pelo contrário, fugimos. 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 Pelo contrário, fugimos.